E amém, eu tenho aqui, vou passar para você uma série de imagens e eu quero que você só olhe essas imagens e veja que sentimentos essas imagens trazem para você, ok? Deixa eu ver se eu peguei certo, tem uma imagem aí, passa a outra. Essa aí, quem me conhece um pouquinho, essa imagem foi para mim mesmo, eu gosto muito de tênis, sapato, aí eu vou passar outro, quando eu falo assim, que fala com a gente primeiro, é por isso, isso eu também gosto muito, se não, todo mundo, né? Talvez 10% da igreja, não estou brincando gente, mais uma imagem aí, deixando um pouquinho para você olhar bem. E aí, passei duas, passou tudo? Não, é porque acho que aqui, eu que olhei errado, gente, desculpa, acho que o pessoal lá de cima passou essa aqui, foi isso? Me enrolou tudo aqui, tá, Matheus? Eu vou olhar para a televisão certo, eu vi passando aqui, correndo, tá, vou no outro. Vou dar mais uma imagem, é a última. Eu coloquei nove imagens, vou mostrar as nove que eu coloquei para você, você lembra? Essas nove imagens aí que eu coloquei, eu queria que você escolhesse três dessas imagens agora, três delas, alguém pode falar, três números para mim? Aí eu escolho a quatro, sete, três, alguém? Levanta a mão, pode falar, gente, lá atrás, diz para mim, quais? Nove, um e a três, a nove ali, o culto, aleluia, glória a Deus, o dinheiro, né? E a viagem, ok, alguém pode escolher outras três? Fala para mim, dois, seis, nove, ficou com medo, né? Escolhe logo a nove. A dois, os sapatos ali, os tênis, a seis, amizade ali, o pessoal, que ele é amizade, tá? E a nove. Mais uma pessoa, escolhe uma, diz para mim. Seis, amizade ali, oito, a família, e a nove também. Todo mundo escolhendo a nove, né? Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. A gente vai fazer uma leitura do verso 19 ao 24, aí depois eu te explico melhor porque que eu coloquei isso. Mas vamos só, só lembra, vou deixar essas imagens aí mais um tempo para você procurar, enquanto eu leio com você, Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Me permita fazer essa leitura, ela é um pouquinho grande. Para quem não trouxe a Bíblia, né? Ou não tem um aplicativo, eu vou colocar ali no quadro, no quadro, coisa de professor. Vou colocar ali no slide. Podemos ler juntos? Mateus, não sei qual a versão que você está, pode ser que esteja uma versão um pouquinho diferente, mas eu vou ler nessa versão que eu coloquei aqui, se você preferir acompanhar pelo slide, ok. Diz assim, Mateus 6, capítulo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo, se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, com espessas deverão ser as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mateus 6, de 19 a 24. Hoje o que eu venho compartilhar com você, na verdade, é a última frase, é o último versículo, é o 24. Vou ler o 24 de novo com você, que diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Se a gente associar isso à série, que é o quê? Você não manda em mim, você não pode ter dois senhores mandando em você. Ou você obedece a um, ou você obedece a outro. Mas eu não tinha como olhar para o versículo 24 e não ver o quanto, do 19 ao 24, o quanto essas coisas se correlacionavam. E quando eu fiz essa leitura algumas vezes, eu falei, eu não tenho como deixar passar as outras partes que estão aí. E aí eu marquei algumas de amarelo. Então eu vou começar falando delas para você. E a primeira que eu vou falar é justamente essa. Não ajunteis para vós tesouro na terra. Se a gente pensar agora naquelas imagens lá, nas imagens que a gente, nas imagens que eu coloquei lá, você vai perceber que muitas daquelas coisas, na verdade praticamente todas, são coisas que você junta e que você só pode utilizar agora. Concorda? Você vai levar dinheiro para o céu? Vai levar mala para o céu? Também não. Vai levar rave, festa, para o céu? Também não vai. A maior parte dali, das coisas que estavam ali naquelas imagens, são coisas que você não vai conseguir levar. Se a gente fizer uma leitura em 1 Coríntios 15 e 19, o versículo é bem pontual nisso, diz assim, esperar somente por coisas dessa vida nos torna os mais miseráveis de todos os homens. Às vezes a gente está fazendo exatamente dessa forma. A gente está preso aí a coisas que nós podemos juntar aqui. E a gente tem gerado, na verdade, essa preocupação dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Por quê? Ah, eu tenho que construir, ter um imóvel para deixar para os meus filhos. Ah, eu tenho que ter um carro melhor do que o que eu tinha. Eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo. Leandro, você acha ruim isso? Então, eu vou usar uma palavra que as pessoas usam normalmente quando não tem uma resposta muito certa, que é depende. Mas, nesse momento, o depende é exatamente a palavra que responde a isso. Depende. Depende de que maneira essas motivações estão sendo geradas dentro de você e do que, de fato, o que você poderia juntar aqui está sendo o real motivador e o lugar que isso está na sua vida. Se eu... Eu vou passar mais um slide, que eu coloquei algo escrito aí para você. Na verdade, a primeira frase não ficou com muito sentido, porque eu tirei a segunda parte, porque eu achei o slide muito gordo, e ela se perdeu aí um pouco, mas eu vou te explicar. Eu vou tirar o fazendo assim, vou ler. O crente viver ansioso e focar suas esperanças em riquezas materiais e acúmulo de bens, isso não é o que devemos fazer. Não é assim que devemos fazer. O nosso real objetivo na vida e o que nós fazemos aqui hoje não é focar as nossas esperanças em riquezas, no que nós construímos, no que nós alcançamos, no que a gente tem, até onde a gente pode ir. Não é no acumular bens. Esse não é o nosso foco. A busca por conquistar cada vez mais algo traz longos períodos de investimento em projetos, cursos, trabalhos, hora extra, estudo. Concorda? Mas, Leandro, você está achando isso ruim? Não, depende, calma. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu preciso só que você entenda isso aqui primeiro. Na trajetória pela conquista, muitas vezes se perdeu coisas que o dinheiro não compra. Vida com Deus, um filho que não viu crescer, um casamento que não viu desmoronar. Você já consegue perceber? Eu não estou fazendo nenhuma apologia e sendo contra quem está se dedicando a estudo, a concurso. Caramba, eu faço isso até hoje. Acho que meu microfone está começando a falhar. Não estou fazendo nenhuma apologia a você, por exemplo, não buscar, não ter um alvo, não ter uma meta, não querer um carro novo, ou fazer viagens, conhecer o mundo. Entenda bem. O que eu quero que você entenda é que na trajetória dessa conquista, muitas vezes, você perdeu coisas que o dinheiro não pôde comprar. Quantas vezes estar focado, por exemplo, no estudo, estar focado, por exemplo, em ser melhor no seu trabalho, afetou completamente o seu relacionamento com Deus. Troca de novo, Matheus? Não? Acertou completamente, afetou completamente o seu relacionamento com Deus. Você não viu o seu filho crescer, como eu coloquei aqui? Ou você não viu o seu casamento que desmoronou porque você estava, talvez as suas prioridades não estivessem no lugar certo? cuidado, Deus é o maior interessado para que você seja próspero no seu trabalho, que você seja próspero no concurso que você quer fazer, aonde você deseja chegar, para que você tenha uma vida confortável financeiramente. Deus quer muito isso, Deus deseja muito isso. Por isso, olha o que eu digo para você, lute, estude, trabalhe, mas tenha cuidado em separar suas prioridades, bem como gerenciar o seu tempo. O equilíbrio é a chave disso tudo. Eu tenho hoje ainda alguns focos na minha vida profissional, por exemplo, mas a minha prioridade é o meu relacionamento com Deus. A minha prioridade é o que eu vivo em Deus. O que às vezes a gente se depara, e agora eu quero falar para a maioria dos adolescentes e jovens que estão aqui, ou talvez uma grande parte, é que o contrário disso também, você não ter um foco, não ter um objetivo, não ser dedicado a nada, isso também é muito ruim. Mais um ano passou na sua vida e você fez o quê? Você terminou o ensino médio no ano passado. Esse ano você ia se dedicar a algo que você desistiu ao longo do caminho, e mais um ano se foi. E aí a gente tem aquele hábito, de dar desculpa, ou de querer encontrar uma desculpa em alguma coisa. Para o quê? Para justificar a nossa inércia, o fato de a gente não sair do lugar. E esse ano a gente tem uma boa desculpa. Covid-19. A gente tem essa desculpa esse ano. Presta atenção. Deus é o maior interessado para que você seja próspero. Lembre sempre disso. Tenha uma vida de equilíbrio. Não permita que os seus interesses para coisas que são um tesouro aqui na terra, coisas que você só vai poder usar aqui, não fique totalmente em desequilíbrio com as coisas de Deus. Nem abandone Deus pelo que você deseja, e nem ao contrário. Nem busque também só, e também não deixe de buscar coisas que vão garantir o seu futuro. Futuro da sua família. O seu futuro amanhã, enquanto homem de uma casa, mulher de uma casa. Você entende bem isso, amém? Quando a gente continua lendo, a segunda parte que eu separei daquela leitura que eu fiz com você, diz, porque onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. E a gente, quando lê esse versículo aqui, essa parte do versículo, a gente tem uma... Como é que fala? Uma tendência a associar sempre coisas do coração a sentimentos. Mas nessa época, na palavra de Deus, se a gente for retomar, se você for estudar um pouco mais, naquela época, o coração não estava ligado a sentimentos. Muito pelo contrário, o coração estava ligado à razão. Aquele que crer com o coração, a palavra de Deus fala muito, usa o coração com esse aspecto. Entenda bem, se a gente pensar naquela época, aqui eu não estou falando de sentimentos, como a gente fala hoje, ah, meu coração. Não. Naquela época, o coração era a sua mente, era o que você acreditava de verdade. E aqui diz, porque onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. Lá está a tua razão. O que você acaba buscando? Onde você vai chegar? O que você quer? É onde está o seu tesouro? É esse lugar. E eu peguei três exemplos de jovens na palavra de Deus que talvez não estivessem com o coração num lugar muito certo. O primeiro foi o jovem rico. Você conhece essa parábola do jovem rico? que procurou Jesus para saber como alcançar a vida eterna? E o que Jesus fala para ele? Pega, vende todos os teus bens, dá tudo para o pobre, e me segue. Aí ele falou assim, ah, então não quero. Ah, então não vou. Na verdade, o que acontece? Esse jovem, ele valorizou mais os seus recursos. Talvez os recursos é onde estava a razão dele, era o que ele acreditava. Para ele, depender dos recursos e do que ele tinha, ali estava o tesouro dele. E não em vender tudo e falou, vem, me segue. É isso. É assim que você vai alcançar a vida eterna. Esse jovem rico aqui, o tesouro dele, o coração dele, estava nos seus recursos. Você conhece a história de Jacó? Que trapaceou seu irmão Esaú? Você conhece essa história? Da primogenitura? Ele rouba a primogenitura por um prato de lentilha, ele se aproveita de uma fraqueza do seu irmão, uma fome, deveria ser uma fome desesperadora. Eu não sei se você entende o que é uma fome desesperadora, talvez se você já viu alguém comendo alguma coisa do lixo. Porque a gente, às vezes, está morrendo de fome, mas não é a fome para fazer isso aqui não, gente. Essa fome aqui era uma fome doida. É aquela fome que você vê gente comendo sobras. Essa fome, era muita fome que ele tinha aqui. Na verdade, o que Jacó faz quando ele trapaceia o seu irmão? Ele valorizou mais os privilégios. E o tesouro de Jacó eram os privilégios. Onde estava o coração dele, o desejo dele, a mente dele era em ter privilégios. Ele queria os privilégios da primogenitura. Você conhece também a história do filho pródigo? Nosso pastor André pega bastante sobre filho pródigo, você já deve ter ouvido algumas vezes. Você lembra do que ele faz? Ele pega a parte da herança dele e diz assim, eu quero a parte do que é meu agora em vida. Ele vai e o que ele faz? Ele gasta tudo em bagunça, em bebida, ele gasta tudo, gasta o dinheiro todo, fica sem um real ao ponto de ter que comer a comida dos porcos lá e se tornar servo de alguém. Esse jovem, ele valoriza mais o quê? Ele valoriza mais os prazeres. E você consegue perceber comigo se a gente trouxer esses três tesouros entre aspas para hoje, recursos, privilégios e prazeres, você concorda que muitas pessoas talvez estejam com o seu tesouro, o seu coração nesse lugar? Querendo recursos e mais recursos e mais recursos e mais recursos. O que eu quero são privilégios e mais privilégios, eu quero é privilégios, eu quero é estar primeiro, eu quero é poder isso, eu quero aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Pessoas estão querendo prazeres. Eu quero prazeres que muitas vezes eles alimentam o quê? A sua carne, algo que é momentâneo, circunstancial e que você não vai levar para lugar nenhum. Encontra às vezes na bebida, encontra às vezes no sexo, fora do casamento, encontra às vezes em drogas, em festas, em dirigir em alta velocidade, em alguma coisa. Porque onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. O jovem rico tinha o coração nos recursos, Jacó, o coração em privilégios, o filho pródico, o coração em prazeres. Guarda isso aí que eu vou precisar daqui a pouco de novo. A outra parte do versículo, quando a gente continua lendo, diz assim, se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Eu acho que quando essa parte do versículo entra, é pra mostrar que tudo isso que está sendo falado aqui, não acontece de uma hora pra outra, rapidamente, subitamente. Porque senão a gente ia ser bobo demais. Eu acho que na maioria das vezes o que acontece, e eu peguei essa frase até, ajustei uma parte que o pastor Jason falou de manhã, que diz assim, um sentimento disfarçado de algo sutil, e ele usou essa frase, eu que completei dizendo, apodrece aos poucos a nossa alma, porque na verdade, gente, essa busca incensante por recurso, essa busca incensante por privilégios, ou pegar e colocar a sua carne num lugar na sua vida em que seu espírito foi engolido, e hoje a sua carne fala muito mais alto do que o teu espírito, isso não aconteceu de uma hora pra outra, isso foi bem aos poucos, na maioria das vezes acontece assim, um sentimento disfarçado de algo muito sutil, vai mexendo com você, às vezes coisas até, coisas até que você encontra até justificativa praquilo, ah, é porque eu quero dar uma vida melhor pra minha filha, ah, é porque eu acredito que eu precise muito disso pra ser feliz, e a gente entra em algo que você já deve ter ouvido muitas vezes hoje, esse cristão tanto faz, ah, tanto faz, ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver melhor, nada a ver, ah, isso aqui pode fazer, aquilo pode, ah, nada a ver, bobeira isso, pode sim, não tem problema nenhum em fazer isso, isso aqui, nada a ver, por quê? Porque muitas vezes, esse sentimento em você aparece assim, de forma bem disfarçada, e quando você vai ver o teu coração, onde está o teu tesouro, ali, você está focado em recursos, você está focado em prazeres, você está focado em privilégios, e é isso que você busca, a última parte, e é justamente a parte que eu preciso falar com você hoje, é essa, ninguém pode servir a dois senhores, esse versículo ele diz assim, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque, ou odiará um, e amará o outro, ou dedicar-se a um, e desprezará o outro, não podeis servir a Deus, e a riqueza, nessa versão está escrito riqueza, mas em outras versões está escrito espírito, um espírito de ostentação, também pode ser colocado dessa maneira, quando fala de riqueza aqui, não é riqueza só dinheiro, talvez seja uma dessas coisas que eu coloquei para você, ninguém pode servir a Deus, e aos prazeres, ninguém pode servir a Deus, e essa necessidade desesperada de alcançar recursos, ninguém talvez consiga servir a Deus, e ao mesmo tempo servir a necessidade e ao desejo de ter privilégios, e muitas vezes passar por cima de tudo, não sei se você consegue perceber o reflexo disso, dessa busca desenfreada por isso, de recursos, privilégios, quantas vezes se passa por cima de pessoas, de direito de outras pessoas, você já deve ter vivido algo assim, talvez você tenha alguém que tenha passado por cima de você, algo que você esperava que fosse seu, e de forma talvez às vezes até desonesta, ou você conhece a história de alguém, eu conheço de muitas pessoas, de algumas pessoas, e também já vivi isso, o certo é, que ninguém pode servir a dois senhores, ou é Deus que manda em você, ou as riquezas mandam em você, e toda vez que você me ouvir falar de riquezas agora, eu estou falando de prazeres, eu estou falando dessa busca por essas três coisas, prazeres, privilégios e recursos, esse versículo ele é um convite a sermos servos somente de de deus, e escravo de nenhum sentimento, escravo de nenhuma riqueza, e escravo de nenhum espírito, é engraçado porque ao mesmo tempo que eu venho pra você dizer assim, seja equilibrado, ao mesmo tempo eu digo pra você, escolha um dos dois lados, você precisa escolher de verdade, e talvez tomar tenência na sua vida, e uma postura, e ter uma posição e dizer, isso aqui não manda em mim, essa busca desenfreada por privilégios, por recursos, isso não manda em mim, essa busca desenfreada que a juventude, que a adolescência me levou pra busca de prazeres acima de qualquer coisa, isso não manda em mim, eu tenho uma escolha, aqui foi feito um convite, porque na maioria das vezes, gente, sabe o que acontece? No desespero, as pessoas vão atrás de qualquer coisa, eu já tive pessoas, por exemplo, que ficaram doentes, acreditavam em Deus, cristãs, ficarem doentes, e foram em todas as religiões que você pode imaginar, fez de tudo que você pode imaginar, banho disso, banho daquilo, não sei o que, mergulhou, virou, deu a volta, girou, e veio, procurou a resposta daqui, procurou a resposta dali, o desespero fez essas pessoas fazerem sabe o que? Esquecerem completamente em quem elas escolheram confiar, e muitas das vezes é isso que acontece, lembra aquilo que eu falei, que vai acontecendo de forma sutil, e que vai mudando completamente o nosso comportamento diante de Deus, aqui foi feito um convite, o que você quer? Quem você vai servir? Quem é que vai mandar em você a Deus? Essa é a sua escolha? Concorda que esse é um convite para você dizer sim ou não? Eu não tenho como dizer para você, amém? Esse é um momento que você diz sim ou não? Estou desejo é isso, ser servo exclusivamente de Deus, servir somente a Ele, Ele ser o único que tem autoridade sobre a sua vida, sobre seus sonhos, sobre o seu futuro, sobre o que está por vir, essa é a sua escolha, sim ou não? Amém? Essa é a sua escolha, você determinou isso, não fui eu, então não permita que coisas pequenas, que momentos pequenos como esse que a gente está vivendo talvez, esse cenário que a gente está vivendo, não permita que isso, nem esse sentimento, nem nenhum tipo de riqueza, nenhuma busca desenfreada por alguma coisa, ou nenhum espírito de medo ou de ostentação, seja do que for, façam você esquecer que você escolheu confiar nele, você escolheu confiar nele, confie plenamente, confie plenamente nele, você escolheu confiar nele, você sabia que nós vacilamos quando achamos que Deus não é capaz de preencher todas as nossas lacunas? Você sabia que a maioria das pessoas buscam essas riquezas ou no dinheiro, ou na ostentação, ou nos prazeres, ou em privilégios, buscam isso porque esquecem que nós temos um Deus que preenche todas as nossas lacunas? O espaço que nós temos dentro de nós nunca vai ser preenchido por um monte de tênis, ou um monte de bolsa, ou um monte de sapato, ou um monte de roupa, nunca vai ser preenchido, nós podemos conhecer o mundo inteiro talvez, ter todo o dinheiro que se pode ter, virar noites e mais noites e manhãs em festas, em rave, ter todos os amigos do mundo, ter todos os carros, ter a melhor família, mas existe um espaço dentro de nós, acho que nós fomos feitos assim, com um espacinho dentro de nós, que só quem preenche é Deus, sabe aqueles joguinhos de encaixe, de pedrinhas de encaixe, triângulozinho no triângulozinho, quadradinho no quadradinho, sabe como é? aí você vai e encaixa lá, o espacinho da família, você pega a família e coloca lá, opa, encaixou, espacinho ali, não sei o que, aí você encaixa também, eu acho que tem um espacinho lá que é Deus, dentro da gente, que fica ali, ele fez ali com aquele espaço, e ali é só Deus, hoje muitas pessoas estão aí sofrendo, frustradas, estão aí servindo a um outro Deus, buscando desesperadamente por isso, passando por cima de pessoas, desrespeitando pessoas, porque estão buscando o preenchimento desse espaço em riquezas, nesse outro Deus, e vai ser sempre frustrante, porque entende que ali você vai tentar encaixar um quadradinho no círculo, vai entrar? Não, uma estrelinha no círculo vai entrar? Não, um losango vai entrar? Não, no círculo só vai entrar o quê? Um círculo, o espaço que tem aí, que Deus fez dentro de você, só Deus pode preencher esse espaço, só Deus, entenda bem, ninguém pode servir a dois senhores, não pode, permaneça no teu foco, permaneça nos teus estudos, busque os seus estudos, estude cada vez mais, entenda, Deus te quer próspero, tenha alvos, tenha objetivos, mas organize uma lista de prioridade, tenha um espaço dentro de você que é de Deus, Deus precisa estar em primeiro lugar, você não tem como viver as duas coisas, não há esse convite para você, não existe esse convite, ah, eu quero Deus e quero todos os prazeres do mundo, não existe essa possibilidade, ah, eu quero Deus mas eu quero, eu quero passar por cima de todo mundo, eu quero é mesmo é privilégios, riquezas, eu quero isso, eu quero ostentação, não, isso não pode mandar em você, isso não pode dirigir a sua vida, amém? Vou ler mais uma vez, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a riqueza, não sei se você percebe, mas o nosso Deus, ele é um gentleman, a palavra de Deus assim diz, eis que estou à porta e bato, você já leu esse versículo? se você abrir a porta, se você me convidar para entrar, é assim que está na palavra de Deus, eu entro, sento à sua mesa, seio com você, olha como o nosso Deus é, eis que estou à porta aí, bato, se você abrir a porta, ele entra, faz morada, transforma a sua vida, muda o que precisa ser mudado, ajusta o que precisa ser ajustado, ajustado, é isso que ele faz, mas se você não abrir a porta para ele, se não convidá-lo a entrar na sua vida, se você não colocá-lo no real lugar na sua vida, sabe o que acontece? Aos poucos, tudo isso vai tomando lugar, as riquezas vão tomando lugar, e sabe o que acontece? Às vezes, você está tão na carne, vivendo tão o que a sua carne quer, em cima desses privilégios, desses recursos, em cima disso, que é como se afogasse a presença de Deus em você, não que ele deixou de estar lá, ele permanece na porta, ansioso, eu acredito nisso, ansioso, não sei se você percebe na história do filho pródigo, eu gosto de muitas partes dessa história também, mas tem uma parte que eu acho incrível, que é quando fala que o filho quando estava vindo, o pai estava onde? No portão, não era isso? e falou assim, ele está vindo, vem, eu fico imaginando, o que eu entendo é que aquele pai está no portão esperando o filho todo dia, não foi coincidência, você entende que hoje, talvez você diga assim para mim, poxa Leandro, eu estou bem nisso aí, focado em estudo, focado em concurso, não tenho quase tempo para Deus na minha vida, eu sou uma dessas pessoas que já passei por cima de muita coisa, de privilégio, não vi minha família desmoronar, não vi meu filho crescer, eu não consigo ajustar as prioridades, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está na porta, batendo, Ele quer entrar, quer tomar lugar, Ele quer ser aquele que vai mandar em você, que vai ser o Senhor, Ele quer encontrar esse lugar na sua vida, é o que Ele mais quer essa noite, talvez você diga assim, não, está tudo perdido, claro que não, a palavra de Deus ela transforma, muda, e o que você está ouvindo agora, é o que vai dar frutos na sua vida, e vai fazer com que tudo seja diferente a partir de hoje, precisa só colocar as coisas no lugar certo, não são recursos, não são privilégios, não são prazeres, não é dessa riqueza que você precisa, não é isso que precisa mandar em você, deixa eu explicar para você, isso é apenas consequência da sua escolha de servir a Cristo, a consequência já te faz ser privilegiado, você acredita nisso? Somos filhos separados, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a palavra de Deus diz isso, esse é quem nós somos, esse é o nosso privilégio, nós já temos prazer aonde? Nós temos prazer nas coisas que são de Deus, e é isso que deve ser o nosso foco, porque se não falar de recursos pra você, falar de dinheiro pra você, sempre vai ser um problema, e sempre esse espírito aí que, esse espírito que aqui colocou como riqueza nesse versículo, esse espírito vai ser sempre algo que vai te atrapalhar, por exemplo, no momento de oferta, talvez pra você não seja confortável quando um pastor ou alguém chega aqui e diz assim, agora vamos dizimar, vamos ofertar, talvez esse espírito diga assim, caramba, já vem esse negócio de oferta de novo, ou talvez sempre venha uma segunda, uma segunda fala, quem depois puder ouvir a pregação da manhã, quem não ouviu, vale a pena, tem uma parte da pregação da manhã muito direcionada pra isso, quantas vezes, até teve um, eu sou uma dessas pessoas, eu não dou dinheiro em sinal, em hipótese alguma, porque eu acho sempre que esse dinheiro vai ser pra outra coisa, entenda bem, não é uma desculpa que eu tenho em mim pra não dar não, é simplesmente, eu acho que é verdade, mas ele deu até um exemplo de um pastor que anda com um monte de biscoito dentro do carro, ele tem esse hábito, não, o cara que não é pastor, desculpa, a história é essa, ele não é nem pastor, não é nada, nem cristão, nem cristão eu acho, acho que é isso, e ele anda com os, ok gente, ele anda com os biscoitos no carro, e quando alguém vem e pede algum dinheiro, ele fala assim, dinheiro eu não te dou não, mas toma aqui um biscoito, eu tive essa experiência, eu fui andar de bicicleta e eu parei, aí tinha uns biscoitos assim, passou o menino, aí falou assim, pô time, me dá um biscoito desse aí, eu falei, claro, eu fui e dei o biscoito ali, acabei fazendo, lembrando desse, desse momento aí, que eu acabei vivendo, e como foi bom poder viver isso, pessoas às vezes estão tão ligadas em recursos inteiros, 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 que não conseguem perceber o quanto é muito melhor dar do que receber, e essa palavra já foi engolida, você fica tão obcecado por isso, que você não consegue perceber qual é a sua essência real, e o quanto ofertar, o quanto isso, o quanto é dizimar, ofertar, ou abençoar a vida de alguém, o quanto isso é incrível, e o quanto isso é para outra pessoa também, algo impressionante, eu há muito tempo atrás contei uma história, quando a gente dá lugar a isso na nossa vida, como isso pode ser incrível, eu tinha uma outra igreja que eu participei, Nova Vida tinha uma, há muitos anos atrás gente, eu tinha 19 anos, não, tinha uns 15 anos, mas nessa época eu devia ter uns 19, 20, um diácono, estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, tinha quase nada em casa, passando um momento muito difícil na vida, que já passou, mas ele passava por esse momento muito difícil, e o filho dele chegou para ele e falou assim, pai, criança pequenininha, falou assim, pai, eu queria muito um trenzinho, aí falou que queria esse trem, e tudo, o pai falou, meu filho, eu não tenho como te dar esse trem, papai não tem dinheiro de jeito nenhum, e aí ele chegou para o pai e falou assim, pai, mas se eu orar, eu não ganho esse trem? Não sei se você, eu acho que quem é pai e mãe aqui, entende melhor esse sentimento agora, de compartilhar, sabe? E você ao mesmo tempo, eu sempre me emociono um pouquinho quando eu conto essa história, você nessa hora, ter que gerar uma fé dentro de você e dentro do seu filho, e dizer assim, claro que você pode ganhar um trem, se você orar, Deus se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, gente, com todos os detalhes, se você continuar lendo esse capítulo, depois você vai ver, que ele depois que fala tudo isso, ele fala do quanto Deus se preocupa com você, e ele vai fazer a oração, pai, então eu quero orar, o efeito aí da NV Kids, né? Eu quero orar, e o menino orou, ah, não sei o quê, eu quero um trenzinho, eu quero isso, 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 e no meio da oração, ele ainda falou assim, senhor, e traz também uma boneca para minha irmã? para ela não ficar triste, piorou tudo, né gente? Além de trazer agora, ter o trem, ainda tem a boneca da irmã, tem a comida, que eles também estavam com uma dificuldade, o mais incrível dessa história, gente, que ao mesmo tempo que é incrível, é algo que talvez seja fácil da gente entender, porque é o que nós podíamos esperar do nosso Deus, dia seguinte de manhã, uma irmã toca a campainha, para levar alimento para eles, e diz assim, olha aqui, eu trouxe esses alimentos aqui para você, e tive uma direção de Deus, de trazer esse trenzinho, para o seu filho, e uma boneca para a sua filha, e aí quando você se permite, talvez, não está ligado a isso aqui gente, a riqueza, a isso, talvez você se permita abençoar a vida de pessoas, e ser usado por Deus, entende? cara, será que não é isso realmente que vale a pena? será que se eu voltar para todas aquelas imagens, que eu coloquei lá no início da aula, na aula gente, coisas de professor, no início do que eu falei aqui, será que se eu voltar para tudo aquilo lá, e te contar essa história agora, caramba, eu gostaria de ser essa mulher, que levou o alimento, que levou o trem, e que ainda levou a boneca para a menina, eu queria ter sido essa mulher, que fez isso, como eu queria ter sido, e como essa história, marcou a minha vida, por anos e anos e anos, o meu convite, essa noite, não é para você equilibrar isso, é para você escolher, eu não quero que você equilibre, entre Deus e essas riquezas, Deus e a ostentação, Deus, não é para você equilibrar, entenda que aqui, eu não estou falando, essa riqueza, eu não estou falando, quero deixar isso bem claro, eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando de uma vida boa, porque Deus quer isso para você, amém? não estou falando disso, eu estou falando daquilo que eu falei lá, do espírito de ostentação, dessa busca desenfreada por recursos, por privilégios, por prazeres, e aqui cada um sabe, aonde isso pode te levar, eu, não é esse equilíbrio que eu estou te chamando, o que eu estou falando para você, é o seguinte, ou serve a Deus, em todas as áreas da sua vida, ou não serve, esse é um convite radical, que eu estou fazendo para você, aqui na igreja, para você que está na sua casa, de fazer essa escolha, eu posso te garantir, que a minha escolha, a minha escolha, tem sido servir a Deus, eu tenho caminhado nessa escolha, não tenho acertado sempre, tenho vacilado algumas vezes, mas isso aqui tem sido a minha prioridade, na minha vida, e eu queria que essa noite, essa também fosse a sua prioridade, que você falasse assim, riquezas, essas riquezas, entre aspas, você não manda em mim, essas riquezas, não mandam em você, eu não sei como você pode olhar para dentro de você agora, e perceber, que lugar você está dando para as coisas, e o que você precisa acertar, eu sei que essa palavra foi para mim, eu tenho certeza que foi para todo mundo aqui, e não foi para fulano que não esteve aqui, ou que não ouviu, foi para você, Deus te trouxe aqui, para que houvesse uma transformação na sua vida, a partir disso, às vezes você está colocando a sua família, na frente de Deus, às vezes você está colocando um concurso, na frente de Deus, às vezes você está colocando coisas, na frente de Deus, pessoas, prazeres, coisas do mundo, e aí Leandro, o que eu faço? É, faço assim, simples, eis que estou à porta e bato, abre a porta, eu entro, e Ele toma o lugar dEle, o lugar certo, de trono, na sua vida, só isso, o que você precisa hoje, é só fazer isso, falar assim, Senhor, toma o teu lugar, na minha vida, eu não vou ter dois senhores, eu não tenho dois senhores, você é o meu único Senhor, o meu único Senhor, e eu quero exatamente, te convidar a fazer isso, nessa hora, vou pedir para você, sentado mesmo, fechar os seus olhos aí, no seu lugar, eu acredito muito, que uma atitude, e a gente agora, nesse momento, não está podendo sair do lugar, vir aqui na frente, para não aglomerar, mas eu acredito muito, que uma atitude, sabe, um mover, isso faz muita diferença, no mundo espiritual, às vezes, levantar as mãos, às vezes, ficar de pé, ou sair do seu lugar, isso mostra, no mundo espiritual, assim ó, Satanás, você perdeu, mais uma vez, quando você toma, uma atitude, e você gera, uma ação, dentro de você, aquilo muda, no mundo espiritual, isso eu quero dizer, que se você, hoje percebe, que todos ficassem, de olhos fechados mesmo, mas se hoje, você percebe, de verdade, que essa palavra, foi para você, que você precisa, fazer alguns ajustamentos, que você precisa, mais uma vez, abrir a porta, para esse convite, convidar Jesus, para entrar na sua vida, tomar o lugar certo, se você precisa, talvez, ajustar, algumas coisas, na sua vida, dizer para essas riquezas, talvez você tenha que dizer, prazeres, você não manda em mim, talvez você tenha, que dar uma parada, em algumas coisas, talvez você tenha, vivido uma vida, de bagunça, virando noites, de sexo, fora do casamento, de drogas, talvez você tenha, que dizer não, pra isso, talvez você esteja, tão focado, em alguma coisa, no seu trabalho, tão focado, em alguma coisa, de um concurso, que simplesmente, Jesus não está, em primeiro lugar, mas nesse momento, essa noite, a gente precisa, ajustar isso, porque essas riquezas, não mandam em mim, e não mandam em você, Senhor, eu sou o primeiro, a ficar de pé, nessa noite, Deus, e declarar, meu Pai, que Tu é o único, que manda na minha vida, e que eu quero tudo, tudo Deus, que vem de Ti, e esse é meu convite, se essa palavra, tocou aí no teu coração, se você deseja, ajustar isso, na sua vida, fique de pé, aí no seu lugar, dê esse passo, de fé, mostre no mundo espiritual, fique de pé, aí no seu lugar, agora, se você percebe isso, Senhor, muitas pessoas, Deus, ficando de pé, nessa noite, Senhor, elas estão dizendo, Senhor, toma o teu lugar, na minha vida, eu sei que Tu está na porta, que Tu está batendo a porta, entra na minha vida, Deus, faz mudança, transforma, muda Senhor, Senhor, nos colocamos de pé, porque acreditamos, meu Deus, porque declaramos, que essas riquezas, não mandam em nós, Tu és o único Deus, Tu és o único Deus, capaz de mudar, e transformar, as nossas vidas, Senhor, porque, não ter dois senhores, te ter como o único Senhor, nos dá uma garantia, escuta isso, que eu estou dizendo agora, não ter dois senhores na tua vida, ter um único Senhor na tua vida, te dar uma garantia, isso é uma promessa, de que todas as coisas, todas as coisas, serão acrescentadas, porque a palavra de Deus diz, se você buscar a Deus, em primeiro lugar, e colocar Deus em primeiro lugar, na sua vida, todas as coisas, todas, tudo que você está querendo, que você está planejando, para o seu futuro, todas elas, Deus vai te dar todas elas, Deus vai te abençoar em todas elas, Senhor, obrigado Deus, obrigado, quero convidar todos, a ficarem de pé, nesse momento, sei se no seu lugar, você pode levantar as suas mãos, e dizer Senhor, obrigado Deus, obrigado Senhor, porque mais uma vez, eu tenho um novo começo, obrigado Senhor, porque mais uma vez, eu posso escrever, uma nova história, Senhor, obrigado Deus, nos dê estratégias, Senhor, para permanecer, te tendo, como o único Senhor, das nossas vidas, nos dá estratégia Senhor, para que ao longo da caminhada, a gente não desajuste, as nossas prioridades, mas muito pelo contrário Senhor, que tu permaneça, sendo a nossa prioridade, Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque saímos deste lugar, diferente de quando chegamos, ó Deus, obrigado Senhor, porque entendemos, que não é, para fazer um equilíbrio, entre Deus e as riquezas, entre Deus e aquilo, que chega de forma sutil, entre o Deus, e o nada a ver, não é para fazer, esse equilíbrio, mas ou servimos a Ti, Senhor, ou não servimos, e todos nós aqui, Senhor, escolhemos te servir, obrigado por isso, Deus, te louvamos, ó Deus, e te adoramos Senhor, essa noite meu Pai, obrigado Deus, obrigado Senhor, por essa palavra, obrigado Senhor, por tudo que aconteceu, nesse lugar que nós não vimos, obrigado Senhor, porque houve um mover, no mundo espiritual, Senhor, que alcançou as nossas vidas, o nosso coração, que atingiu as casas, Senhor, das pessoas que estão assistindo, obrigado por isso, Deus, nos dê Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia, da Tua presença Senhor, que possamos ser guardados, por Ti, essa semana, livra-nos Senhor, do homem mau, que as setas lançadas, sobre a nossa vida, do inimigo, sejam transformadas, em bênçãos sobre nós, que seja uma semana, Senhor, de vitória, uma semana, Senhor, de grandes milagres, na nossa vida, uma semana, Senhor, que vamos escolher, exatamente o que plantamos, agora Deus, a decisão Senhor, de te ter como o único Senhor, de nossas vidas, o único Salvador, das nossas vidas, a decisão, de apenas te servir, Deus, não sei se você pode, declarar aí no seu lugar, riquezas, você não manda em mim, não sei se você pode, falar isso, riquezas, você não manda em mim, prazeres, você não manda em mim, você não manda em mim, essa busca por mais recursos, você não manda em mim, uma necessidade, desenfreada de privilégios, você não manda em mim, Deus, é a tua vontade, que prevalece na minha vida, vamos terminar dizendo isso, Deus, é a tua vontade, que prevalece na minha vida, mais uma vez, Deus, é a tua vontade, que prevalece na minha vida, você pode aplaudir o Senhor, amém? amém?